Bom, olá pessoal, bem-vindos da Robin Sintimaná, já sabe, já deixa aquele likezinho se você já inscreve no canal Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Gara, e essa aqui é a versão 1.0 e a Gara normal Calma que a gente vai fazer uma buildzinha também da Gara Prime Meu, não se encanta muito com a versão Prime, eu tenho a conta principal e a conta Baby E eu jogo nas duas contas, rapaz, e a outra, lembra, a conta Baby só tem o FM normal Não deslumbre, é pouca diferença, tá? O que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai montar uma buildzinha da Gara pra sobrevivência E usando sabe o que? Essa magia aqui, ó, tá vendo? O que eu fiz? Eu usei o Helmet, né, e coloquei a conjuração Gloom do Sevagot Olha lá, conjura um pulso radial que restringe o movimento dos inimigos, drenando sua energia vital para o posto da morte A gente não tem, mas o que é legal, ó, os aliados que estiverem no efeito do pulso receberão roubo de vida Olha o que é legal, olha lá embaixo, ó O alcance é de 4 a 16 metros, né? 16 metros, se ele começa com 4 metros, eu vou aumentando, tá? Então 16 é o maior Tá bom, pra poder fazer isso Os inimigos recebem uma lentidão ali, ó, de 50% E o legal pra gente é roubo de vida, tá? Beleza? É, não vai evitar um hit kill, tá? Mas já ajuda bastante Com isso, o que a gente vai fazer? Pô, a gente já não tem a primeira magia, certo? A gente vai usar muito a 2 Olha lá, a armadura da Gara, né? Se quebra em um turbilhão de estilhaços de vidro Aliados que eles entrarem no contato com a nuvem receberão dano reduzido O que é legal ali embaixo, ó, redução de dano 90% redução de dano, rapaz Você vê, né? Então, aqui é mais pra manter Ó, é só que legal, ó É só manter um pouquinho, tá? O bicho mais lento E você vai pegar a arma A Venka Prime, sabe? Eu estrago o que ela faz, beleza? Você também tem um 3 aqui, ó Eu não vou usar muito, tá? Mas é mais pra poder Fazer uma distração, tá? Você aprisiona os inimigos ali, ó Pra ele dar tiro um no outro Beleza? Você marca uma pessoa, né? Um inimigo E você recebe e leva dano É mais pra tubilhão E esse aqui, ó Que é legal também, ó Usar É mais pra os tiros, tá? Não tá te pegando Porque você tá ali de melee, né? E os caras tão metendo barra em você É mais uma forma de você segurar um pouco o tranco lá Beleza? Então, lembrando Chega a missão Eu vou apertar o 2 Pá Já ficou já imune Já quase meti o dano Mata os inimigos lá Usa o Gloom Usa o 1, tá? E depois Quando você quiser brincar Eu aperto o 3 E, de vez em quando, aperto o 4 Show Bom, aqui nossa buildzinha Lembra? É build pra sobrevivência Vai trazer outras buildzinhas também aqui, tá? Tem outras coisas aqui Tem nuke, cara Tem a daranha Vocês vão ver, tá? O que a gente fez aqui? A gente jogou aqui 5 formas Eu acho Na cara Prime Tá? Você gasta bem menos forno Eu acho que eu gasto umas Leve em polaridades Eu vou gastar umas 3 Ou 2 Beleza? O que a gente fez aqui? Intense fight, tá? Lembrando A gente quer deixar o que aqui, ó? Tá? Se eu tirar aqui Um pouco da força Você tá vendo aqui, ó? Olha só Tá vendo aqui, ó? Precisa de dano lá embaixo Tá vendo? 90% Se eu tirar a força O que acontece, ó? Foi por 80% Beleza? Tá? Então, quanto mais você tiver Até daria pra brincar aqui, gente Ó Outra coisa Mas como 90% é o máximo Tá? Então, deixei aqui o intensify A gente colocou aqui Um Prime Continuit, tá? Se você não tiver o Prime Pode pôr um normalzinho Pode pôr um Flow E tal e tal Põe os normais, tá? O pôs aqui vai ajudar um pouco mais Estamos no Aço também Aqui, ó Deixa eu mais um pouco Duração de habilidade Duração Tá vendo aqui, ó? Como duração Beleza? E aqui também duração Eu deixei esse mod aqui, ó Pra recuperação mais rápida E derrubarem Beleza? Então duração 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 Legal, né? Força Adaptation Beleza? E vou colocar hoje aqui Eu vou fazer um shotzinho Ah, rapaz Beleza? Eu explico aqui Onde peço aqui Mas pelos nossos vídeos curtos Beleza? Flowzinho aqui Pra ter um pouco de energia E joguei o Vitality com Brawl aqui Pra combar Tá? Porque acontece, ó Tá vendo? 850 Se eu tiro aqui, ó Ó 840 Então já deu um pouquinho Então é mais armadura também Pra ele ficar mais redução Meu Redução de... A bicha tá tanque Beleza? Joguei aqui o Energize Show Tá? E o ataque aqui Olha o que legal desse ataque Esse mod aqui, ó Esse Arcane No acerto 15% de chance De mais velocidade De ataque Na arma branca Tá? Vou até mais rápido Show? Até você pode usar o Furi Esse aqui é o Furi Esse aqui Esse é o Furi Em português Me arrebenta, meu Isso aqui que é O que é? Ah Esse é o ataque, tá? Tem o Furi também Você pode também Se quiser usar o Furi É legal também, ó É Fúria, né? Esse está no Sun Aqui com acento e tudo Nossa, pera aí Furi Eita Mas não tá indo Com acento É Tá, Fúria Aqui, ó Esse aí é legal, gente Tá vendo, ó No acerto crítico Mas aí tem que fazer Uma arma mais pra crítico, tá? 60% de chance De mais 180% de dano Rapaz Isso aí Vou fazer outra build Caralho Beleza? Bom Isso aqui é a nossa gara Vou passar rapidinho aqui Gente, quem quiser Uma build da Celtra Tá bom? Tá aqui a Celtra Lembrando Você coloca aqui Alguma coisa pra Como dizer pra vocês Que seria interessante Vigilante Arrange O lugar do Riven Tá? Pra copiar a build Simbio do Windows O Shift E a letra S Junto E você copia Fechou? Ah, tô usando Essa também Minha Nucor Meu, minha Nucor Sabe que não tá tão boa? Tão vendo esses dias Que fica aqui, pá? Olha só 25% Caralho Eu tenho que fazer Uma outra Nucor Pra conta principal Uma preguiça Rapaz Talvez faça um vídeo Né? Porque eu tenho que pegar Uma outra Nucor E aqui vai pra 60 E agora que o Vital Tá no fundo Do ralo Beleza? Tá? Então aqui, ó Vou aprimorar Pra vocês verem, tá? No lugar desse Riven Aqui Você pode Ah, esse aqui é legal Esse aqui, ó Tá? Pô no lugar do Riven Show Tá muito boa Tá? Show E a nossa Vem com a Prime Lembra, gente Vem com a Prime Você vai fazer a missão De raiojack Você consegue As relíquias, tá? Eu fiz um vídeo Mais padrãozinha Tá vendo aqui, ó Tá? Bloodhud Condido Overload Tá vendo aqui, ó Deixa eu pôr junto aqui Pra vocês verem aqui, tá? Ó, tá vendo, ó Cadê o... Cadê o... Esse aqui, ó Vip Hounds, tá? Esse aqui é um triozinho Que você põe nas armas Muito bom, tá? Vip Hounds Bloodhud Condido Overload Esses três Um azar Minha se colocar, rapaz Isso aqui dá um estrago Aí joguei o que aqui, ó Um pouco de Oxida Certo? Pra combar com o eletro Pra dar o corrosivo Tá vendo aqui, ó Corrosivo, tá? Um pouco de alcance Até dá pra quem gosta, tá? Eu não gosto de jogar sem alcance Então Vem com o alcance aqui Jogo um Gladiator Myth aqui, ó Pra combar Esses quatro Esses três Com mais esse Gladiator Myth, rapaz É trancoso, rapaz E aqui, ó Orochete É pra dar mais o dano crítico, tá? Olha aqui, ó Multiplificador de dano 6.5 Se eu tirar aqui um pouquinho Pra vocês verem, ó Olha lá Se eu tirar, ó Vai pra 4.2 O dano crítico É multiplicador Por esse valor Opa O dano O dano de acerto crítico É multiplicado Por esse valor Hum Entenderam, né? O dano adicional É dobrado Em acerto crítico De cor laranja E triplicado No acerto crítico De cor vermelha Aí o pessoal não lê Presta atenção Presta atenção Aqui Você vai montar uma build, ó O dano do acerto crítico Show É multiplicado Por esse valor Beleza? Olha só Então imagina É multiplicado, certo? 4 pra 6 Joguei aqui Foi pra 6, certo? E olha lá O dano adicional É dobrado Em acerto crítico Laranja E é triplicado No acerto crítico Em cor vermelha Entendeu? Então isso aqui, ó Se você tiver alguma coisa Eu tenho um riven aqui, ó Juro por Deus Que esse riven aqui Ele é bom Mas nem tanto Tá vendo, ó E eu tenho que rodar um pouquinho mais Ele Porque eu tinha que eu precisaria Se eu vim aqui, ó Pra estar aqui O dano crítico Eu tenho que rodar esse riven aqui Pra dano crítico Chance de crítica Mais chance de vir o dano O dano crítico Aqui, rapaz Sempre me feria bom, tá? Depois eu vou rodar um pouco mais Ele Show? Bom, vamos lá Pra dar porrada lá Tô usando uma madurazinha Tá? Pra também fazer o que? Manter Opa, desculpa Não é madurai Não, eu quero isso aqui, ó É a... Não é a mão 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 Power spike O contador de combo Agora decairá em 5 Enquanto estiver fora de combate Beleza? Pra não ter problema De zerar Tá? Tá aqui, ó Show? Show de bola? Tá, vai ter muito isso aqui, tá? E também aqui A nossa tchutchuquinha Tá? Que é um smith acabate Pra fazer o que? Pra dar a chance De pegar mais cesta de aço Beleza? E pra por último aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aproveitar e vou mostrar aqui Da venca Quais são as helicas, né? Venca, Prime Venca Venca Venca, Prime Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó Venca Você vai precisar de duas manoplas Tá? Você vai precisar De duas também Isso aqui, ó Show? Elas estão caindo Só na Railjack, tá gente? Por enquanto Porque tem uma coisa Dessa linha aqui São as helicas mais antigas, tá? Mas não dúvidas Você pode fazer o seguinte, ó Vamos ver o que está saindo aqui Nem sei se aparece aqui Mas a gente vai tentar Vem aqui em Codex Vou vir aqui no universo Clicar aqui Nas helicas E vamos escrever Vem cá Vem cá Opa Vamos lá Vem cá Vem aqui Vem cá Vem cá Ó lá Tá vendo? Ó lá Vem cá, certo? Vamos ver se aqui mostra alguma coisa Ó Legal, né? Véu Também aqui em cima, ó Tá vendo? Onde está caindo, ó Essa relíquia aqui Cai no véu Tá vendo? Aí tem os lugares Ó, flecha Eu achei legal fazer Beleza? Vamos ver se é outra aqui V6 Não, está voltada Aqui não cai Aqui eu tenho Não cai Também está voltada Tá voltada também Axe V9 Também está voltada Essa aqui cai, ó No véu também Tá vendo? Em cima também no véu Tudo raio jack, tá gente? Véu aqui é raio jack, tá? E S8 Também cai no véu Flecha É legal Tá vendo? Fó aqui em cima Flecha Tá vendo? Ui Flecha, tá? E por último Tá voltada Vamos lá Fazer uma missãozinha De 5 minutinhos Pra vocês verem Nossa querida Cara Funcionando O jogo Tá no solo Tá aqui no Pergunto de aço Level 100+, Armadura e vida E escudo 250% Beleza? E pra poder fazer o véu aqui, tá gente? Clico aqui em cima Posso tomar o véu aqui, ó Subição flash Faz isso aqui, ó Show Beleza Mas ainda a gente vai fazer o que? A gente vai fazer aqui A gente vai fazer Annie Opa Nosso simulacro da vida real O aqui em Annie Tá? Estamos em missão solo Bom que dá pra dar pauta Pra ter uma ideia A gente vai ficar 5 minutinhos lá E vamos ver se... Se a gente bate no bichinho Eu acho que... Tipo, a colita vai sofrer E vou tentar rodar aquele... Aquele Heaveen Eu tenho que rodar aquele Heaveen Pra deixar ele ter... Aumentar meu dano Dano crítico Rapaz Aquele Heaveen Ainda é sucesso Rapaz Porque eu tenho que rodar muito, né? Tem que rodar bastante Aqui, ó Aqui é o seguinte, ó Eu vou aproveitar Que tá aqui, ó Eu coloquei uma boletinha de mana Eu apertei o botão do mouse Aperta no ESC aqui, ó Opções Você configura aqui, ó Teclas de atalho Tá vendo? Aqui, ó O meu mouse, tá vendo? Pessoal vez eu fico clicando Tá vendo? Eu coloquei a tecla de atalho aqui, ó Olha lá Botão, tá vendo? Consumíveis, tá? Você põe o consumível E o botão de atalho tá aqui Então Por isso que eu consigo puxar Opa Puxar o botão do Aboletinha de mana rapidinho Vixi Vamos lá Vou clicar aqui Procurem visível Vou apertar o 2 Tá vendo? Pra poder receber, ó Pra receber redução de dano Vou apertar aqui, ó Que interessante, ó Vou apertar o 1 Que é o Gloom, né? Apertei o 1 aqui, ó Olha a mancha saindo, ó Bum Tá vendo? E meto barro E vou batendo e fombando aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Já tá estacando aqui, viu, gente? Ainda tá estacando Calma, quer? Já vai estacar aqui Lembrando, lembra? O dano Como vai aumentando, né? O laranjinha dobrado E vermelho Aí vai triplicando o dano Então, assim O crítico Vamos ver se tá Positíssimo Tá muito, dá um monte, ó Quanto mais simples manter O multi-prodito crítico, né? Aí, ó Aí, rapaz Bateu Três vezes o dano, né? Legal, né? É Rapaz Aí, ó Aperto o dois de novo Quando tiver dano Eu vou testar Um lugar aqui Mais aberto Aqui, aqui, é legal Digamos que eu tô aqui, né? Apanhando, certo? Eu posso vir aqui E apertar o três no inimigo, ó Aperto o três Eles vão atirar nele, tá vendo? É, a teoria, né? Ó lá Vão atirar um pouco mais E eles vão meter no bala Como eu posso fazer também, ó Vim aqui Usar o quatro, ó Fiz o quatro, segurei Aperto, segura Segura e solta Tá vendo? Pra quê? Além de ter mais fácil Matar os inimigos Eu fico Não recebendo tanto O dano de tiro deles, né? Fico com o dois de novo Pra não ficar Perdendo De novo Dois Atrás Tá? O dois é o que tem Facilitativo, tá, gente? O resto, meu E aí, vamos ver depois O após Como ele vai se suportar Aqui, né? Ah, vem, cara Ficou legal, né? E vou rodar aquele Riven, rapaz Mas, assim Tá muito bom ser o Riven, tá, gente? É mais pra fazer Essa missão bem longa Algumas horas Aí eu não sei Eu não sei se desse jeito aqui Depois que a gente quiser jogar Tá, montar a build Eu acho que dá pra fazer Uma horinha Tá? Com essa Configuração aqui Se tiver alguma sugestão, gente Lembrando A gente não sabe tudo, não, tá, gente? A gente conhece um pouco do jogo, tá? Então, tudo a build Ela é Passiva De ser melhorada, tá? Então, se você tiver alguma ideia Lembrando Aí você pode escrever aqui Escreve aqui No comentário E deixa Oh, Dan Eu tive uma ideia Oh, gente Mas também, ó Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer dele Não posso esquecer dele Opa, aí não vai dar certo não Tá, aí Deixa eu apertar o 4 aqui Segurar Enquanto eu vou fazer Aqui Apertei o T Aqui, vem aqui, ó E chama o que? E chama o que? Deixa o like No vídeo Eu vou gostar Alô? Deixa o like, vai É bom pra você É bom pra sua saúde Viu, avisa? Que curioso que me acontece Por que deixar like Eu tô andando na rua O caminhão pode passar perto de você A gente vê, né? Não é como que acontece Não tem ideia Que tem aviso de resolver Tchau Gostado, né? Bem aqui, ó Aperta o 4 Segura um pouquinho Eu apertei o 4 Segurei Depois voltei Pra ela se arredomar Não ficar tão longa, entendeu? Vendo aqui, ó Jogo 3 ali no inimigo Pronto, tá vendo? Agora eu vou subir ali Tanto que viu que é legal, né? Eu parei de bater Como é que eu vou deixar mal o Bemiteno E o meu combo Você viu que ele perdeu Um pouquinho a coisa, entendeu? E sabe o que é mais interessante? Vocês vão perceber uma coisa Olha ali no cantinho 13 vezes X Aqui, ó Aqui, ó A Venka Ela é uma das Poucas armas Ou a única Eu não sei Não me recordo Que vai a 13x Então você sabe, né? Se a bichinha É vezes 13 o combo Ela bate Rapaz Vamos lá aqui, ó Quanto mais Vermelho bater ali Mais dano eles tomam Olha Rapaz, que surra Pega o 2 de novo Pra não ficar Pra ficar Uma redução de dano, né? Meu, esse Gloom Esse, esse Lembrando, né? O Gloom é É uma passiva do Sevagot Tá? Que você vai ter que colocar lá Você vai ter que tomar um Sevagot E jogar dentro do Helmet, entendeu? Não esqueça disso, tá? Que é essa primeira habilidade aqui, ó É tativa desde o comecinho, tá, gente? É tativada aqui, ó Olha a atenção aqui no cantinho, tá vendo? Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Isso aqui, tá vendo? Já tá ativado, ó Tá? Tá ativada Despertei uma vez Segurei E fico lá, entendeu? Pô, aqui de novo Vou apertar o 3 desse cara aqui, ó Tá? Olha a redução de dano ali Não tá apanhando E aperta o pato aqui, ó Ó, corre, ó Pode pegar o pato segurar Vai, 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 tá vendo? Solta Tá vendo? Isso aqui é bom Quando... Opa Pode ficar Espeito com o Live Support Fiquei brincando aqui, ó Vamos ver se eu consigo Eu tenho que achar um... Pela Live Support Vai, só pra não ficar... Vou trocar de um lugar Ó, matar, 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 matar É legal um... Aqui não é ruim não, viu? Aqui é legal E aqui eu gosto de ficar com o Shaku Nesse lugar aqui, ó Ó, olha que legal Olha que legal, gente Os bichos ficam tudo doido com você, rapaz Tá vindo o Acólito Tá vindo o Acólito Deixa eu... Vou pegar o Live Support aqui Vamos ver se eu for a extração E vou chamar o Acólito Pra vim ali dentro, ó Acólito, é eu e tu Acólito, vem cá Vamo lá, vem aqui Fica com medo não, ó lá Um X1 aqui Vem cá, Prime O Prime pegou, rapaz Não sei se pegou Mas se pega Que dano foi esse Rapaz, era o Acólito Eu não sei se era o Acólito que passou ali Eu acho que ele foi atropelado Um trator Um busão Não, foi uma bitoneira Não sei o que passou por ser o dele Foi quem? Vem cá, Prime Via Gara, maledita Não deu nem atenção pro bicho Viu? Viu? Um X1 Rapaz, vamo pra extração aqui Ah, e só no finalzinho aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Só pra gente falar do Remit Às vezes o pessoal não sabe Ai, coitado do... Vou dar o Validete aqui pra ir rapidinho Vou botar a caminha Aí a pessoa uma vez fala Gente, eu não consigo apertar o Shift assim Pra ficar de jogar Não sei se minha mão é um pouco grande É só no Ctrl mesmo Tá funcionando Rapaz, eu espero que vocês tenham gostado dessa Gara Cara normal Não é nem Prime Que vocês verem aqui, tá? Beleza? Ó, e o que é interessante também, gente Ó Você pode trocar esses seteatos por Cuva e por Relíquias Beleza? Fica a dica aqui Fica a dica aqui Não se esqueça E também, gente Vou mostrar aqui no finalzinho aqui do vídeo Onde você vai fazer o Remit Lembrando Você vai ter que ir lá em Deimos Certo? É... Subir o Sindicato Fala com o filho E ele vai dar acesso a você A isso aqui, ó Tá? Só pra tirar Pra finalizar Você vai vir aqui, ó Tá? Então aqui Beleza? É aqui Que a magia acontece Isso aqui são os Warframes Que eu já joguei pro Bocão Tá? Cadê o Bocão? Esse aqui é o Bocão? É o Remit? Ó, bichinho bonitinho Vem aqui É... Não batei, maldita Tudo bem? É, né? Desgraça Você não comeu meu cachorro, não, né? Mas... Desgraçado Vou... Vou... Você vai passar... Vai fazer regime Tchutchuca Sai de perto desse bicho maldito Ele comeu você Vem cá, corre Tá? É aqui, gente Valedito Aqui que você... A magia acontece Ó, o que eu fiz aqui? Glum, glum, glum Aqui, tá vendo? Essa magia aqui Então eu fiz um glum aqui O que realmente comeu E eu posso usar a magia dele Beleza, gente? Deixa o like no vídeo aí E até mais Deixa o like Tchau Deixa o like Tchau